Fantasmas estão aparecendo no Brookhaven? Bom, é exatamente o que nós vamos ver no vídeo de hoje, então assiste ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre os fantasmas que estão aparecendo aqui no Brookhaven, beleza? Bom, temos os fantasmas aí que eu já mostrei pra vocês que apareceram em vários vídeos e agora parece que tá aparecendo o fantasma do senhor Brookhaven, hein, mano? Então vamos ver se isso realmente tá acontecendo. Eu vou testar aqui com vocês e ver se de fato tá acontecendo isso ou não, beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é pegar a nossa casa, tá? Porque a gente vai ter que pegar os cristais e ligar tudo lá, fazer todos os procedimentos pra gente ver se de uma vez por todas a gente consegue ver esses fantasmas aqui, beleza? Bom, então já vou pegar uma casa aqui, já vou pegar a casa dos cristais pra gente poder ativar tudo e deixar tudo certinho pra gente ver se realmente esses fantasmas vão aparecer. O importante dessa nossa teoria aqui é que a gente tem aqui que estar na casa abandonada às 3 horas da manhã, beleza? Se a gente estiver lá às 3 horas da manhã, teoricamente, a gente tem que ver o fantasma, tá? Agora eu só não sei se é 3 horas da manhã na vida real ou se é 3 horas da manhã no Brookhaven. Eu acho que é 3 horas da manhã no Brookhaven, né? Porque se eu olhar aqui, ó, é 9h34, né? E só tá aparecendo aqui PM, então vamos fazer tudo rapidinho pra gente conseguir ver se esse fantasma vai aparecer ou não. Deixa eu já abrir aqui, ó, o esconderijo. Já vamos subir aqui, ó. Ui! Vamos pegar já o raio laser aqui, mano, o nosso cristal da Canopus. Já vamos descer com a Canopus na mão aqui, ó. Porque a gente tem que fazer todo o negócio muito rápido, galera. Agora a gente tem que ir para a igreja, mano. Então vamos lá pra igreja. Ah, inclusive, galera, não sei se vocês sabem, mas já apareceu vários fantasmas aqui no Brookhaven, tá? Eu já mostrei pra vocês algumas vezes que apareceu. Inclusive eu vou até mostrar de novo pra vocês verem tudo o que a gente já viu aqui de fantasma, beleza? Bom, primeira coisa que a gente viu foi essa print aqui, né, que mandaram pra mim. É uma print aqui, mano, mano, é meio cabulosa essa print aqui, né, mano? Essa print aqui é meio cabulosa e eu já mostrei pra vocês como que faz pra entrar em cima da Rockstar, tá? Então isso aqui não é nenhum segredo. Isso aqui pode ser tanto verdade como ser fake. A print, ela é verdadeira, mas pode ser uma pessoa fantasiada lá dentro, tá? Então não dá pra gente saber se isso daqui realmente é verdade ou não. Isso aqui é muito estranho, até porque agora, ó, tem um zoom aqui, eu percebi. Ele tá com uma faca na mão, velho. O bicho tá com uma faca na mão, mano, como assim, mano? O fantasma tá com uma faca na mão. Mas pra vocês verem que não foi só o print que me mandaram, né, teve várias coisas também. Eu achei também um vídeo de um youtuber gringo aonde ele mostra um fantasma aparecendo no vídeo dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui também, provando pra vocês que não sou só eu que vi essas coisas, tá? Então nesse canal aqui eu já tinha mostrado pra vocês esse vídeo. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que o fantasma aparece. Olha lá, ele vai mirar e olha lá, o fantasma apareceu na balada, galera. Olha aqui, eu vou até pausar aqui, ó. Olha aqui, ó, o fantasma apareceu na balada no vídeo dele. E eu já vi várias pessoas me mandando um print desse cara aqui, mano. Eu já vi várias pessoas me mandando um print desse cara aparecendo em vários lugares do mapa, tá? E agora parece, né, que quem tá aparecendo é o fantasma do senhor Brookhaven. Então eu já vou roubar esse carro aqui, mano. Vamos que a gente tem que ir rápido, mano. É meia-noite e a gente tem que correr pra igreja pra gente poder ativar os teleportes. Pra gente poder ver se ele vai chegar mesmo o fantasma às 3 horas da manhã na casa abandonada. Pelo que estão dizendo aí, né, mano. Um monte de gente mandou, falou, ah, ativa os teleportes aí e fica na casa às 3 horas da manhã que você vai ver o fantasma. Vamos ver então se esse fantasma vai aparecer de verdade, beleza? Bom, deixa eu fazer aqui, ó. Ah, inclusive se vocês tiverem alguma dica do que eu posso fazer pro fantasma aparecer, deixa aí nos comentários que eu posso tentar fazer aí as dicas e teorias de vocês, beleza? Bom, vamos primeiro ver se tá ativado lá em cima, né, mano? Deixa eu pegar aqui a minha buga escada pra gente subir em cima da igreja. Mano, que isso? Me roubou... Ah, não. O cara me jogou lá embaixo, velho. Por que que ele fez isso, mano? Por que que ele fez isso? Sai daqui. Ele quer me derrubar, galera. Ele quer me derrubar. Aí, ó, não tava ativado. Então eu vou ativar aqui o botão. Pronto. O botão está... Olha, ele tá tentando me derrubar. Olha, que espertinho, galera. Ele vai ficar tentando me derrubar. Meu Deus, amigo, eu só tenho mais uma hora e meia pra tentar fazer isso. Você vai ficar tentando me derrubar. Agora eu vou teleportar e ele não vai conseguir teleportar porque ele tá sem o cristal. 3, 2, 1 e vamos lá. Vai, 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 vai. Teleporta. Pronto. Ó, galera, fiz tudo. Digam não ao roubo. Digam não ao roubo. Parem de me roubar enquanto eu tô gravando o vídeo. O pessoal adora ficar me roubando enquanto eu tô gravando o vídeo. Bom, galera, a gente já ativou, então, os raio laser aqui. Vamos conectar agora o nosso computador. Porque, mano, é tudo o que a gente precisa fazer são esses 3 passos, tá? Pegar o cristal, ativar as coisas na igreja e depois pegar o computador e conectar. Pelo menos foi o que disseram que eu tinha que fazer, tá? Então vamos conectar ele aqui porque, ó, já tá quase sendo 3 horas da manhã. Vai, vai, vai. Conectado. Conectou. Beleza. Agora vamos sair daqui direto pra casa ver se esse rapaz vai aparecer ou não. Meus amigos, será que ele vai aparecer, mano? Só, 2 e meia, hein? 2 e meia. E ele, ó, ó, parece que tá indo mais rápido o tempo. Agora eu acho que de noite o tempo vai mais rápido. Bom, teoricamente, galera, era pra aparecer algum fantasma aqui. Vamos ver se vai aparecer. Vou ficar aqui, ó, bem na frente pra ver se vai aparecer alguma coisa ou não. Deixa qualquer coisa. Volta o vídeo pra ver se você vê alguma coisa que não apareceu, que eu não vi, mano. Eu vou ficar bem atento aqui, ó, galera. Vou até tirar isso aqui, ó. Ah, não! Não, vai sumir o tempo. 59, 3 horas da manhã. Eu não vi nada, galera. Eu não vi nada. Eu tava olhando, mano, pra tela do computador. Eu não vi aparecer exatamente nada. Eu vou sair daqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui. Ó, vocês podem ver. Não apareceu nada, mano. Eu fiquei aqui e não apareceu nada. Eu vou sair daqui e vou até aquelas lojas lá da Rockstar pra ver se apareceu alguma coisa lá, mano. Vamos ver se apareceu. Ou na balada também, né, mano? Vamos ver se tem algum fantasma lá na balada. Imagina o fantasma indo pra balada, mano. Vamos ver. Eu vou até lá. Vamos ver se a gente consegue ver se apareceu alguma coisa ou não nesses lugares aí que o fantasma já apareceu, né? No vídeo do cara, ele aparece na balada. Então eu vou olhar aqui na balada primeiro pra ver se apareceu algum tipo de fantasma, né? Vamos ver. Vamos ver. Não? Tem um cavalo correndo ali. Pera aí. Não, 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 não. É o Mr. Brookhaven? É o Mr. Brookhaven? Não pode ser. Não pode ser. Vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Cadê, cadê? Eu vi ele subindo aqui, mano. Eu vi... Ali, 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 é ele, 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 é ele. Não, galera. Não é ele, mano. Eu achei que era ele. É só uma menina andando de cabelo. Que susto, galera. Era, eu jurava que era o Sr. Brookhaven. Mano, que susto. Agora eu fiquei com muito susto, mano. Bom, vamos ver na balada se a gente encontra alguma coisa pra ver se esse fantasma aí do homem maligno aparece aqui. Vamos ver, vou entrar aqui, vamos ver a moça que também tá vindo aqui comigo. Bora, bora, moça. Moça, você tá me assustando, moça, porque você tá de cavalo e você tá me seguindo, moça. E eu não consigo ver sua cara. Você é o fantasma? Você é o fantasma do Sr. Brookhaven? Você é o fantasma? Eu vou perguntar, vou perguntar pra ela se ela é o fantasma. Eu vou perguntar. Vou perguntar. Você é fantasma? Vamos ver. Eu vou perguntar em inglês também, porque eu não sei, né? Vamos ver. Vamos ver se ela vai responder. Vocês viram o rosto dela? Vocês viram o rosto dela? Mano, que bizarro. Que bizarro. Isso é muita coincidência aparecer alguém assim, mano. Não. Ufa, 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 ufa. Que susto, mano. Achei que ela era o fantasma. Mano do céu, velho. Mas pode ser o fantasma também falando que ele não é fantasma. E aí a gente entra num plot twist. Minha Nossa Senhora, velho. Minha Nossa Senhora. Tá, galera. Na balada a gente já viu que não tem nada, ó. Entrei na balada. Não tem absolutamente nada. Mano, imagina você entra no negócio. Mano, minha Nossa Senhora. Beleza, né, mano? Imagina só você do nada andando e trombo fantasma. Vamos ver se na Rockstars apareceu alguma coisa ou não. Nossa, tô passando de carro aqui a milhão, velho. Vamos ver aqui, ó. Na Rockstars. Parece que não tem nada lá em cima. Eu vou aproveitar já e ensinar quem quiser entrar lá em cima e trollar a galera, né? Dá pra trollar a galera lá em cima. Você pode até se fantasiar de fantasma aí e ficar trollando a galera. Deixa eu pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra trollar a galera caso vocês queiram ficar se fingindo de fantasma. Vocês vão colocar o negócio aqui, ó, galera. Sobe aqui em cima, beleza? Ixi, eu não vou conseguir subir agora. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Sobe aqui, pula aqui, beleza? Entra aqui, ó. Ó, e agora vocês vão colocar o colchão, tá? Então pega o colchão na mão já. Cadê o colchãozinho? Cadê aqui, ó? Já pega o colchão na mão e já coloca aqui pra dentro, beleza? Ó, e aí você, só você deitar. A menina já deitou, já caiu lá do outro lado. Por que que eu não sou o único que não consigo deitar? Aí, aí. Pronto, pronto, ó. Já tô aqui dentro. Se eu quisesse me fantasiar de fantasma, todo mundo ia achar que o fantasma tinha aparecido aqui dentro. Bom, a gente já viu que 3 horas da manhã, pelo menos pra mim, não apareceu nada. Não sei se precisa fazer mais algum tipo de coisa. Tem muita gente falando que esse fantasma tá aparecendo aí, tá? Se você viu, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quantas pessoas viram esse fantasma aqui no Brookhaven, galera. Deixa aí nos comentários, beleza? Me conta aí nos comentários quantas pessoas viram e quantas pessoas não viram. Então, comenta aí, eu vi ou eu não vi pra gente saber se alguém realmente tá vendo esses fantasmas aqui no Brookhaven, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se vocês forem comprar Robux ou Premium, utilize o seu código de apoiador iBugol, que é esse que tá aparecendo aí do lado, que assim você vai me ajudar bastante, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui e já deixa o seu like, galera. Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles são mais legais, beleza? É isso. Obrigado. Um beijo. Tchau. Falou!